O que é o colesterol? Da câncer, né? Eu imagino que seja o excesso de gordura no sangue. É, o excesso de gordura no sangue, alguma coisa assim, né? O colesterol é uma molécula complexa, quimicamente é um álcool, ao contrário do que todo mundo pensa que é uma gordura, essencial para a vida. Quer dizer, ele participa de todas as células nossas do corpo, da membrana das células do corpo, tem uma série de hormônios que usa o colesterol como ponto de partida para a sua fabricação, é uma molécula essencial, mas que é em excesso, quando a concentração no sangue está aumentada, ele tem uma tendência de se depositar na parede das artérias e iniciar um processo inflamatório na parede das artérias do nosso corpo, um processo que a gente conhece como aterosclerose. O colesterol é um só, é que ele é transportado no sangue por macromoléculas diferentes. Então, tem um, que é aquele que se deposita na parede das artérias, que é chamado LDL, certo? Que é chamado de colesterol ruim. Tem uma outra fração que é chamada HDL, é chamado bom colesterol, que uma das funções dele é remover o colesterol da parede das nossas vasos. Qual é o nível ideal de colesterol no sangue? Níveis abaixo de 200mg por cento de sangue são desejáveis do colesterol total. Esse colesterol ruim, aspas, né, fração ruim, chamada LDL, o recomendável é abaixo de 130mg. E o colesterol bom, acima de 45mg por decilitro. Quais fatores podem alterar o nível de colesterol no sangue? A determinação do colesterol no nosso corpo é feita por duas coisas. Pela genética, que é responsável por 60% do nosso nível, e pelo que é aquilo que a gente come. A genética nós não temos controle. Dos fatores ambientais que elevam o colesterol, a gordura é a principal da alimentação. E das gorduras alimentares, uma que nós chamamos de saturada, que é a gordura que a temperatura ambiente fica sólida, que está presente na carne animal, que está presente na manteiga. Quer dizer, o excesso dessa gordura eleva o colesterol. E o próprio colesterol dos alimentos. Diga-se de passagem que colesterol só existe no reino animal. Nenhum vegetal tem colesterol. Quais os tratamentos para quem sofre com problemas de colesterol? O tratamento inicial é sempre a alimentação. É claro que a alimentação tem uma capacidade de reduzir de 10% a 20% os níveis de colesterol. Então, para os indivíduos que têm colesterol muito elevado, existem medicamentos extremamente potentes e seguros, com poucos efeitos adversos, que conseguem reduzir adequadamente o nível de colesterol. Para você que está vendo esse programa, se o seu colesterol for elevado, procure o seu médico, inicie o tratamento, leve a sério esse tratamento, porque a manutenção de níveis normais não é uma garantia, mas é reduzir ou eliminar um dos fatores que podem precipitar o infarto agudo do miocárdio. Abertura 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 O que é isso?